Olá meninas, tudo bem? Fácil sem maquiagem, porque como vocês já viram no título Vídeo de hoje trago testando comprinhas do Mercadão de Madureira Vídeo que muitos de vocês pediram quando mostrei as comprinhas com a Rosângela Rosângela saudade, beijo Pra ser sincera já testei algum deles, já até mostrei por aqui Mas tem muita coisa nova que eu ainda nem abri Juntei um mini recebidos também Vou testar esses produtos que eu tô super curiosa aqui com vocês Lembrando que se você gostar de algum desses produtos Quiser resenha só dele, com análise, teste e tudo Deixe aqui nos comentários Ele limpa e apenas com hidratante Vou começar pelo primeiro produto Fixador Bruma Gold da Miss Lari Produtinho todo trabalhado no dourado, no gold Comprei esse produto por sugestão de vocês Esse daqui eu comprei na Pilar Makeup e paguei R$17 Ele é um produto que promete fixar a maquiagem, iluminar e finalizar Diz pra aplicar antes e depois da maquiagem Então vou fazer exatamente dessa forma Várias gotículas douradinhas no rosto Vou esperar secar Bem, a ideia que eu tenho é de que seja um produto que dá um glue mais bonito na maquiagem Dá uma certa refrescância após make O rosto inicialmente fica todo molhadinho Deixa eu banar aqui pra poder secar logo a gente começar a maquiar Nada, sainha, a pele tá veludada, tá normal Acho que em junção com o hidratante Mas vamos ver o final Eu vou pro corretivo Comprei a versão Flayless, Flowerless, Flowerless da Ruby Rose Esse aqui eu comprei por indicação de uma seguidora Inclusive eu nem sabia que a Ruby Rose tinha lançado essa versão aqui No caso nem é lançamento, já tem um tempinho Eu tenho a Naked, que foi a primeira que eles lançaram Comprei na mesma tonalidade que eu já uso É L2, custou R$8,00 e eu comprei na loja do Chapéu Também dentro do Mercado de Madureira E eu já usei em outro vídeo Ele tem o fundo beige Olha a diferença Pelo que eu vi, a diferença desse pro anterior É a textura, ele é mais encorpado Desde a primeira aplicação Eu senti ele mais encorpadinho, sabe? Com mais pigmentação Podia ter feito a comparação, né? Aplicado esse e o outro aqui Esqueci, já tá aqui no rosto todo Mas se vocês quiserem um vídeo comparativo Deixa aqui nos comentários que eu retorno com os dois Ele dá uma leve oxidada Olha, ele espalha super rápido Um pouquinho aqui na pálpebra móvel Que tá bem mais escurinho E assim, pra dar uma anulada Ó, gostei Amei a indicação Fiz algumas compras também no JTM Cosméticos E vou começar com esse pincel Que é o Dupla Sobrancelha É o da Maicrylan E foi R$3,50 O chafrado é super fininho Até pra fazer delinear o gatinho Ele é uma boa opção Vou pegar esse gel pra sobrancelha da Vizilar Dá uma retocada aqui Só pra vocês verem E ele pega certinho Até o risco de borrar Eu acho menor Não vou finalizar a pele Vou já direto pros olhos Um pouco diferente do que eu costumo fazer E comprei uma palhetinha de sombras Da Ludurana Uma marca que tá sendo bem comentada atualmente Por causa de uma palheta colorida Com tons não coloridas especificamente Com mais tons avermelhados Até vi essa palhetinha na Lux Makeup Mas como eu tenho certeza Que eu praticamente não iria usar Porque eu não sou muito de maquiagem colorida Eu sou mais de maquiagem neutra Marrom, básica Optei por trazer esse quarteto Foi R$15,00 com 4 sombras de tons mais quentes Com marrom, fundo mais alaranjado Elas são super pigmentadas Eu vou passar aqui o dedo pra vocês verem Só um toque bem leve, bem suave Passa aqui pro braço Vou pegar esse marrom aqui Que é o marrom mais frio Com o pincel de fumar Ele é muito pigmentado Esse pincelzinho que eu tô usando é da Vult, número 15 Ela dá uma esfareladinha Mas é algo bem aceitável Agora eu vou pegar esse tom mais alaranjado Com outro pincelzinho aqui Esse aqui já é da China Não tem como dar muita referência E esfumar só aqui no côncavo Por cima desse marrom Pegar esse pincelzinho fininho aqui da Bob Rose É o E36 Pegar essas duas sombras E esfumar aqui rente e raios dos cílios inferiores Dá aquele sombreado de destaque bonito Que eu acho que faz toda a diferença Com esse mesmo pincel Vou pegar esse tom aqui Vou aplicar aqui, ó Meio em diagonal No canto externo Ó, por amor Eu vou aplicando e esfumando assim Como se fosse um delineador Gatinho Gatinho fake Eu achei a paletinha extremamente pigmentada Pra mim, atende super bem Agora eu vou usar essa sombra iluminadora Eu acho que cabe colocá-la aqui Sombra líquida da Louis Ansi Na cor 04 Comprei por influência da Rosângela E olha que embalagem linda Essa daqui custou R$8,00 Na JM Cosméticos Achei essa cor muito interessante Ela lembra o Rose Gold E eu vou tentar aplicar aqui Na pálpebra móvel, ó Pra dar um pontinho de luz Eu podia ter colocado Um corretivo antes, né Pra segurar melhor Mas eu acho que vai segurar Tá segurando É exatamente isso, ó É um Rose Gold Gente, que cor linda O que vocês acharam? Eu gostei Ele é uma sombra líquida Meio purpurinada Quando ele seca Você sente uma textura mais grossinha Já utilizei ele como iluminador Mostrei pra vocês Na verdade Ele é sombra Mas a gente usa como iluminador também Nessa função Ele não dá muito glow Ele dá mais um aspecto Brilhosinho Se sentir com purpurininha Agora máscara pra cílios Comprei duas opções Da Ruby Rose Também na JM Cosméticos Foi R$10,00 Essas opções eu não conhecia Achei até que era novidade Mas aí comentaram comigo que não Já tinham lançado Tinha no site Comprei essa daqui Que é um Marsala Strode Volume Ela tem um aplicador mais grossinho Essa daqui tem que dar volume Tá dizendo que a referência dela é L6 Máscara aplicada Apenas desse lado Como primeiras impressões Eu senti que ela deu uma curvada Deu um volume Vocês conseguem visualizar a diferença Já que esse lado aqui tá sem Então eu consigo ver um bom destaque Lembrando que quem não tem acesso A Ruby Rose Eu sempre compro em loja física Quando eu encontro Porque acaba sendo mais barato Já que eu tenho acesso Mas pra quem não tem acesso aos produtos Não tem uma loja próxima que venda Tem o site da Ruby Rose Onde vocês encontram todos os produtos E seguidores toda beleza Tem cupom de desconto É só colocar toda beleza Na parte de desconto Eu sempre esqueço de comentar No alvoroço do vídeo Mas no box de informações Aqui embaixo Eu deixo lá o cupom Pra que vocês confiram Agora eu vou aplicar a versão preta Desse outro lado aqui Que se chama Lighting Volumizing Essa daqui eu fiquei bem curiosa Porque na amostra eu vi o aplicador Lembra aquela versão da Benefit Se eu não me engano Tem as cerdas mais pontudinhas Dá um medinho de enfiar Essa pontinha aqui no olho Pontinha seria basicamente Pra isso Só pra separar Mas não tá dando muito resultado não Sem muita paciência não Depois eu testo mais e vejo Por enquanto Fico com a Marsal E aplicar aqui umas camadas Máscara aplicada dos dois lados E sem dúvida a Marsal Foi a minha favorita Agora eu vou finalizar a pele Vou começar pelo contorno Na verdade Eu não comprei Esse daqui eu ganhei Mas já aproveito Pra compartilhar com vocês É o pó pra contorno Da Rino D Contorno duplo Ó, vem um espelhinho aqui E é super pigmentado Olha só Eu só tô muito na dúvida Em como usar esse pó Ó, ele é próximo do meu tom de pele Quem souber Me conte aí Porque ele não é nem claro Nem escuro Ele é mediano Mas no tom da minha pele Provavelmente ele fica um pouco mais escuro Mas não o suficiente Pra contornar Vocês entenderam Ele é extremamente pigmentado E macio Pensei aqui agora Talvez ele tenha essa tonalidade Pra poder dosar O tom do sombreado Acho que seja isso também Uma possibilidade Ó, tô fazendo isso aqui agora Misturei os dois Acho que a função dele Basicamente é isso mesmo Vou deixar o contato aqui De quem eu recebi Caso vocês tenham interesse Em conferir mais produto Olha, gostei Primeiro produtinho pra maquiagem Da Renaudé Que eu uso Outro produtinho da Renaudé Que eu ganhei Foi esse esfoliante labial Eu tava pegada no da Elf Aí ganhei esse daqui Agora eu tô usando mais esse Pra testar E eu adorei Ele é da mesma linha Se chama Scrublicious Aproveitar pra esfoliar o lábio Aqui Tipo um açucarzinho Faz tipo uma massagem Esfoliando E depois remove O lábio fica bem macio Bem aspecto de hidratado Ainda dá uma corzinha Agora eu vou pra uma palhetinha de blush Que eu tô doida pra testar Palhetinha da Luizance Universo Glamour Custou 12 reais na Lux Makeup Vem com 6 tonalidades São blushes opacos e cintilantes Vocês já sabem que eu amo blush, né? Então essa variedade aqui Tá maravilhosa Tem desde o rosa mais queimadinho Até o mais frio, levinho Tem alguns cintilantes Mais pra um blush iluminado Vou pegar esse queimadinho aqui, ó Mais intenso Eu falo que não vou pesar Mas não tem jeito Tá bom, né? Eu amei essa palhetinha de blush Linda Vou pro iluminador E vou usar essa palhetinha Esse duo de iluminador Que eu comprei na JM Cosméticos De início o que chamou minha atenção Foi a apresentação Olha essa embalagem que linda Que custou 8,50 Muito em conta Tem dois tons de iluminadores Um é mais douradinho Mais champanhe Outro é mais pérola Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Já apliquei um pouquinho aqui Daquele como eu escrevi vocês Da da Luizance Mas eu vou aplicar por cima também Eu vou escolher Esse aqui Que é mais champanhe Olha isso E a gente tem iluminador, né? Não precisa mais A gente tá sempre em busca de opções De conteúdo pra trazer pra vocês E acaba investindo Ainda bem que são baratinhos Hoje em dia a gente tem opções mais em conta Vou aplicar um pouquinho também aqui, ó No cantinho do olho Que eu acho que fica lindo Agora pros lábios Comprei 4 batons O primeiro foi esse lip tint da Miss Lari Embalagem de esmalte Assim como o da DNA Essa aqui é a cor Cherie E custou 11 reais na Lux Makeup Vou testar aqui O que vocês acharam? Eu gostei Tem muita gente que me pergunta Sobre esses produtos E tem um pouco de cuidado Na hora da aplicação Porque seca rápido E tem que uniformizar rápido Senão fica manchado Esse eu achei que não manchou Pigmentou rápido Tanto em cima quanto embaixo E tá com aquela corzinha De boca natural Vou remover pra aplicar o próximo Tem 3 batons aqui Pra gente conferir Tô tirando com esse demaquilante bifásico Também na Renaudet Diz que remove produto A prova d'água Cheirinho bom Ó, removeu Mas vai ser melhor Eu neutralizar com o corretivo E se não Não vou conseguir testar os outros Na Lux Makeup Também Comprei esses dois batons Da Belly Angel Batom líquido mate Foi 8 reais cada um Um é um nude marrom O outro já é um rosinha clarinho Com fundo acinzentado Esse nude aqui Eu já usei Mostrei pra vocês Acho que foi em vídeo Ou foto Esse vai ser a primeira vez Duas cores distintas E bem bonitas Vou aplicar esse rosinha aqui Ele tem a textura bem cremosinha Ao mesmo tempo que ele é cremoso Ele é fino Ele é suave Então quando você aplica Não sente um peso nos lábios Parece que é bem leve Gostei Eu acho que vou fechar o vídeo com ele Porque o próximo Eu já usei por aqui também Ou aqui ou no Instagram Mas é um nude lindo Que é esse batom em bala Também da Louis Anse Eu comprei na JM Cosmetics Foi 5 reais Eu achei ele um nude Marmosado Super bonito Aqui Ele fica muito bonito nos lábios Falando em batom Esse daqui eu já ganhei da Rosângela Ela me conhece Me deu de presente Um nude também lindo É a versão Matte Fee Da Rinode Denzel O dele é champanhe Mas ele é um nude Com fundo marrom bem clarinho também Esse tom aqui E é um tom que eu gosto bastante Obrigada Rosângela Gente Eu esqueci de um detalhe De finalizar com um brumo Ajeitar aqui antes Vamos ver Porque o pré-make Eu não vi muita diferença não Cabelo solto Molha ele todinho Bem molhada Deixa eu secar aqui Demora um pouquinho pra secar Não seca tão rápido Já passou-se um tempo Secou um pouco mais Apesar de estar sentindo Um pouco molhadinho Mas o que eu posso notar É o seguinte Ele deixa um glow na pele Deixa um brilho Bem bonito Se aproximar bem de pertinho Você sente As gotinhas douradas Pelo rosto Deixa eu tentar Dar um zoom aqui Esses pontinhos Não é do iluminador É do spray Que eu apliquei aqui agora Deixa a pele bonita Pra quem gosta de pele iluminada Com glow Ele dá um glow bonito Deixa a maquiagem Com um ar um pouco Sofisticada Digamos assim Quem tem pele muito oleosa Talvez se incomode um pouco Com a zona T Porque eu sinto que deixa aqui Uma área da testa bem brilhosa Não sei se eu apliquei muito também Tem que dosar um pouco Eu gostei Dessa leveza Que ele proporcionou Mas sem dúvida O que se destaca São esses pontinhos douradinhos Que proporcionam uma pele Mais iluminada Do que o normal Só com o iluminador em pó E contem O que vocês acharam Resultado da maquiagem Do Improvisa Que testando as makes É essa Me diz aqui O que vocês acharam Se tem algum produtinho Que vocês querem Resenha específica Resenha sozinha Deixa aqui nos comentários Que eu vou ficar de olho em tudo Se você gostou do vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal E a gente se encontra no próximo Beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau